Aplausos 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 Ai, ai Primeiramente boa noite a todos vocês Gente eu queria fazer só a pergunta que eu tava na frente e sempre me olhando Eu sou mulher muito insegura Eu to feia Mas você faz 30 reais pra ter pó não é mais justo Eu queria gente agradecer as pessoas que patrocinaram o meu YouTube Que lhe agradeceu o cabelo e ele fez meu cabelo e eu não estava Mulher eu acho que ele fez a chochosa da empregada dentro da minha cabelo Gente eu vou te dar uma coisa séria Eu não sou feia assim, eu sou exoteado Quando eu ia entrar na lista foi com segurança da entrada e disse Ei, vai mundinha, vem de bug Agora Aplausos